Sobres, estamos de volta, com fome, fudido, não consigo dormir, mas vamos lá, tem bicho aqui, cara, deixa eu tocar fogo nessas porra aqui, cadê vocês? Enxergando nada, e aí Kevin, como é que você tá? Caralho! Não pode ver nada, velho, peraí. Bora lá. É, eu dei uma avançada aqui no muro, até a noite, peguei as madeiras que o Kevin trouxe, opa, o Kevin tá escondido. Ficando doido, porra? Uma trampa pra obrigar o Kevin a pegar essa madeira, aí você faz o negócio... Opa, eu trouxe alguma coisa, bolsa de pele? Ahn, ahn... Peraí que eu não tô ficando doido de abrir meu... Deixa eu aproveitar, deixa eu comer um pouquinho, que eu acho que ele não vai deixar eu dormir com 100% de fome. Mas deixa eu... Uma boa ideia dormir com uma tocha e uma lanterna acesa, né? É óbvio que é. E o fogo é bom, tá. Vamos lá correr pra beber uma aguinha. Eu até agora não sei bem como conseguir... Peraí, vou falar logo com o Kevin. Kevin, vá atrás de mais troncos e solta eles aqui pra nós, viu meu velho? Faz teu nome. Pra não apagar essa porra dessa tocha, né velho? Vamos lá correr atrás de água. Essa fonte de água segura. Aquela aguinha ali. Caralho, eu tô varado de fome e sede. Chocolatinho do bom. Vou passar um passarinho, um galeto no espeto. Bora, bora, bora lá. Deixa eu beber um brejo. Opa, meu rei, tudo bom? Ah, eu vou te apagar antes que você me... Venha caçar a encrenca comigo. Cheguei, cheguei, grande, cheguei. Deixa eu falar. Por enquanto, fogo parece ser a melhor alternativa. Não sei se... O cara tá muito tranquilo, o jogo. Algo que não tá tão positivo. Mas... Caralho, fui olhar o mapa, velho. Porra. Que da puta. Sai daí, corno. Aquela bugada de leve. Ai, caralho. Após de berço. Morreu rápido. Vamos beber uma aguinha. Uma coisa que eu tô querendo fazer... Cadê minha nossa? Perdi minha nossa. Vamos aproveitar que estamos aqui. Vamos abrir essa bolsa. Vamos ver o que é que tem aqui dentro. Hum... Comidinho, relógio, dinheiro. Ah, já veio pra nós de bom grado, né? Vamos aproveitar. Para, eu tenho que aprender como é que funcionam os atalhos dessa porra, né? Tá bom. Hum... Entendi. Pra acessar os atalhos, você segura aí, ele vai puxar a bolsa. E você tem tudo a mão aqui, ó. Menos prático, porém, tão funcional quanto. Tô tomando banho parado, mal bom. Porra. Aí. Tá. Vou dar uma melhorada na minha situação. Deixa eu aproveitar. Tomei esse pedaço de bacon. Fominha do caralho que eu tô. Pronto. Estamina full. O que rolou aqui, eu não sei. Porém, muito sangue. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acho que era melhor o que eu ia fazer mesmo. Esqueci. Tá. Vamos. Eu tô com uma ideia de entrar naquela caverna que tem ali perto. Mano, tem muita lona, mano. Não dá pra fazer muita coisa com lona. É, que nojo. Passou o microfone da venta, né? Preciso fazer outra lança, cara. Minha lança foi com Deus. Deixa eu ver. Fazer lança, vou precisar da lança. Lança confeccionada. A fita e a faca. Ué. Dois gravetos negu. Cara, é muito bom, cara. Pronto. Isso aqui é uma boa pra caçar, cara. Não lembro se eu atoxei minha lancha em alguém. Minha lança. Essa são inventário rápido. Mais fácil do que eu pensei. Se a gente achou uns passarinhos, algumas coisas pra poder fazer de alimento. Não vou virar um canibal por enquanto. Porra, querido? Se você não tirar isso aqui, os papacos andam em cima do muro. Não deu pra... Eu esqueci de gravar ontem, mas ele anda em cima do muro, cara. Dá um terror psicológico do caralho. E outra coisa que eu vi. Não tá funcionando o gate. O gate ainda não tá implementado. Não tá funcionando. Não tá colocado. Tá bugado. Não sei, né? Pré-alfa, galera. Então, vambora. Deixa eu me ver. Deixa eu me ver. Tem alguma carninha ali. Tem uma carninha. Acho que eu vou cozinhar essa porra aqui, cara. Até agora eu não peguei as manhãs da cozinha em si. Do tempo, pra deixar. Mas vamos esperar cozinhar. Eu vou cortar a madeira até o dia amanhecer. O viado já devastou tudo aqui, cara. Tá cru ainda, velho. Eu vou ver se muda alguma coisa. Ainda é crua. Tá muito tranquilo. Quero me adentrar em uma caverna. Olha, assou. Cook de carne. Collected, viu? 100% traduzível. Vamos lá. Vamos naquela caverna, vamos lá? Não derrubo os colores do caralho. Isso aqui. Vou tentar beber mais um brejinho. Tamo aqui mesmo. Aquela bolsa fica comigo? Não. Tá. As bolsas pelo visto... Ixi. As bolsas pelo visto vão trazer itens pra gente. Metilhozinho. Caralho. O bicho feio da porra. Tá pegando fogo. Tá chegando? Então, quem vai pegar fogo é você. Caralho. Tá com a máscara dourada. Uma lanterna. Ah, que porra é essa? Tá morrendo muito o Easy, não tá não, meu brother? Vou reclamar? Não vou. Deixa eu... Colocar. Porra, ficou no lugar do machado. Pronto. Deu certo agora. Deixa eu ver se dá bom. Deu bom. Pra matar passarinho é uma beleza. É um pecado? Sim. Mas antes ele daqui, ó. Tamboesa. Mertilo. Não posso carregar mais nada. Aproveitar pra dar aquela... Mertilada. Isso aqui não tem defesa nenhuma. Vai ver. Parece que é um lagarto. Alguma porra. Sei lá o que é isso. Folha... Folha infinita, né? Obviamente, esse tanto de folha que tem aqui. Não, ainda vou fazer uma base aqui, mano. Não, não. Cachoeirinha de boa. Metilo. Mano, de fome eu tô bem tranquilo, cara. O B.O. é a sede, velho. O que eu faço? Vou botar uma fonte de água. Tartaruga não funciona. Igual o do 1. Bora ver, bora ver. Parece que eu não vou ficar escondido aqui. Isso é muito trampo pra fazer flecha. Aprender a usar, velho. Flecha de pedra. 2 gravetos. 2 penas. 2 penas. 3 penas. 3 penas é sacanagem. Passarinho feio. Olha, eu pensei que o jogo ia estar muito pior, viu? Questão de otimização, bug, essas coisas. O único que eu achei, pelo visto, eu de novo consegui fazer... Caralho, esse passarinho não é nada dentro da água. Tô ótimo de mira, hein? Vou tomar o passarinho, seja de penas. Um esquilo, um esquilo não me é útil. Vem cá, passarinho. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Como é que chama, passarinho? Passarinho sumiu. Filha da puta. Twitter fugiu. Tá. Caralho. Tem várias raças agora, né? Esse é um dos que mais dá medo. Até agora nenhum desses me atacou. Mas não vou riscar, não. Não precisa não. Só ele. Era. Opa. Era só ele, não. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tinha dentro do moto, velho. Tinha dentro do moto, velho. Não sei se eu testo de lançar nele pra ver. Caralho. Testou o caralho. Vai tocar fogo em ti, viado. Não sei se ele tá no mato. Não sei se ele empreendeu fuga. O bicho me debrou, velho. Caralho, debrou. A puta que debrou. Ai, caralho. Meu Deus. E agora? Meu Deus do céu, cara. Como é que eu saio daqui? Eu vou tentar pegar minha mochila e sair correndo. Se o jogo deixar é zoado. Vai jogo, vai jogo. Ah, vou morrer. Certeza. Calma, galera. Calma, eu sou do bem. Eu sou do bem, eu sou do bem, eu sou do bem. Os caras não me atacaram, velho. Peraí, peraí. Fogo no ladrão. Fogo no ladrão. Vem não, vem não, vem não, vem não, que eu sou gente ruim. Vem não, que eu sou gente ruim. Vem não, que eu sou gente ruim, manuco. Vem não, vem não. Os caras não tão me atacando, velho. Eu preciso entender qual que é a fita desses caras. E aí, velho? O que que eu faço? O que você foda? Um foi de berço. O outro também. Tem um me olhando ali, não tá fazendo nada, cara. Você vai de berço também. Caralho, o bicho tá amarrado, maluco. Que porra é essa, velho? Agora que eu tô vendo isso. Não sei se esse cara falou gente boa. O que que eu tô fazendo? Peraí. Pelo de carbono. Caralho, calma aí, meu chapa. Calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí, que eu não tô entendendo a fita de vocês. Esse cara não é gente boa o caralho. O que que os caras fez aqui? Por que que eles não atacam, velho? Meu Deus, me explica, jogo. Peraí que você vai entrar no pau agora, seu vagabundo. Não tô entendendo isso aqui, velho. Porque eu tô deixando eu matar eles. Os bichos são fracos pra porra, velho. Propor outra bolsa. Mano, eu tento matar esse bicho, eu corro, o que que eu faço? Vou matar. Sei lá, não é que outro dia sou eu. Se eu soltar eu tô fudido. Pelo menos a armadura eu vou pegar. Tem que dropar uma armadura sinistra, né? Coisa feia, o que que eu tô fazendo? Jogo. Levar o menos e flecha, jogo. Se a praga desse bicho morre, será? Caralho, que susto. Que isso, cara? Calma, calma. Eu tava brincando. Eu tava brincando. Eu tava brincando, filho da puta. Pra eu ir embora? Calma, calma, calma. Eu entendi, eu entendi, eu entendi, eu entendi. Tô vacilando, tô vacilando. Eu entendi. Meu Deus do céu, cara. Bicho tá puta atrás de mim, velho. Sai, 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 sai. Calma. Calma. Eu não tô entendendo o que que tá pegando aqui, cara. Meu Deus do céu, cara. Errou. Errou, eu corro. Errou, eu corro. Feia morrer novo. Que porra dessa fumaça do nada, velho. Vai pegar o matinho? Calma, 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 calma. Vai embora, né, meu picho? Mano, me explica o que que tá rolando, cara. O que eu não tô entendendo é nada, velho. Desculpa. Desculpa. Você comateu o filho dele? Um familiar. Um primo de terceiro. Caralho, velho. Caralho, velho. Que susto da porra. Mano. Quem vai gostar dessa porra é o co-level lá, cara. Vai se foder. Esses deles eu não mexo mais, não. Desculpa, eu espirro. Você tá louco. Tá rolando nessa ilha, velho. Caralho, quase. Entendi, foi nada. Tá, os bichos me capturaram, mas não me mataram. Isso é muito avanço. Mano, que porra de jogo é esse, mano? Minha vida tá miadíssima. Deixa eu comer, ver se recupere um pouco da vida. Opa. Tá passado de beber uma água. Acho que eu fiz a base em um bom local. Aqui o homem tá lá, derrubando a árvore, virando no jirai. De remédios. Meu Deus do céu. Fala mal, bichinho. Ah! 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 O que é que eu não bebo água? um graveto? sério? mano o tataruguinho não tá fazendo nada pra ninguém bora lá bora lá bora lá precisa dar um frio na barreira quando vem aqui aqui pelo visto é um spawn de um crânio infinito não sei de quem esses crânios, vou catar pro pai Kevin tá catando o pau virado no jiraya velho, olha isso tá eu vou, no próximo episódio eu faço, completo o muro aqui com esses pedaços de pau que o Kevin trouxe aqui pra nós bicho incansável e até mais